Em nossa casa sempre tem algum animal convivendo conosco dentro de nossa casa Em lugares escuros que poucos sabemos que ela está ali Então o vídeo de hoje é sobre os 5 tipos de animais que podem viver em sua casa Será que elas são inofensivas ou podem nos levar ao belenéu? É isso que vamos descobrir o vídeo de hoje Então já se inscreva no canal Estamos indo ao nosso primeiro mil inscritos Muito obrigado E vamos lá para o vídeo de hoje Número 1 Perne logo ou moriçocas Esse animal é bastante inusitado Pelo simples fato de elas serem consideradas inofensivas Pois bem, esses mosquitos que muitas pessoas praticam esporte Com a raquete elétrica Que viram até a madrugada caçando essas coisas ruins Que não deixam ninguém dormir Elas podem ser mais chatas ainda Já que ela pode transmitir doenças E algumas delas são responsáveis de inúmeras mortes no mundo É isso mesmo que você ouviu E não estou inventando Foi comprovado com estudos Mais especificamente lá na fundação Oswaldo da Cruz Eles fizeram uma pesquisa com 500 mosquitinhos e alguns tinham doenças como a zika Número 2 Escorpiões Esse animal pode estar presente em qualquer lugar da sua casa Principalmente em lugares improváveis Como dentro de um sapato ou debaixo de um travesseiro Eles causam mais acidentes em regiões do sudeste e nordeste Em locais com lixo, onde a vigilância sanitária é precária É lá que as coisas se multiplicam rapidamente Por conta que elas adoram lugares úmidos e escuros Pode ser encontrado também debaixo de pedras Muros móis rebocados, ralos, entre outros Mas esse animal será inofensivo ou pode ser perigoso? Bem, esse animal pode levar a morte Principalmente a espécie do escorpião amarelo Pode causar problemas cardíacos e levar para o beleléu rapidamente Então você sempre tem que ter cuidado quando for calçar aquele sapato E bom ficar sempre de olho Número 3 Aranhas É um animal não muito agradável aos olhos Pelo menos para mim Essa espécie em geral, algumas são inofensivas Mas há outros que não é muito amigável Em específico, estou falando da aranha armadeira Ele é igual aos escorpiões Eles preferem lugares com pouca iluminação E regiões com pilas de construções Ele não é um animal muito grande Por isso temos que ter bastante cuidado Ele pode chegar até 20 centímetros Ah, lembrando que eles também gostam de ficar dentro dos sapatos também Onde uma grande parte dos acidentes é justamente por isso O indivíduo coloca o pé Ele se sente ameaçado e ataca Uma única picada pode causar diarreia, vômitos e também étima aguda do pulmão Então você tem que ter bastante cuidado mesmo com esse sapato Número 4 Lacraias Esse animal é conhecido também como cetopeias São animais bastante rápidos São bem pequenos Não passam de 23 centímetros São animais tóxicos que usam veneno para paralisar suas presas Mas e aí esse animal inofensivo ou perigoso? Pois bem, por mais que elas tenham uma certa quantidade de toxinas Elas são sim inofensivas aos seres humanos Mas não quer dizer que você pode ir lá pegar com as mãos Até porque pode causar fortes dores e inchaço no local da picada Se você for picado, sempre bom procurar um médico Por fim, o número 5 Jararacas Pelo nome você já deve estar ciente Que é um animal perigoso E ele está presente em regiões do sudeste Principalmente na Bahia Até o Rio Grande do Sul E alguns locais que fazem parte da mata atlântica Esses animais são achados principalmente à noite Já que elas são caçadores noturnos Com uma picada no local, pode ficar muito roxo e também inchado Deve ir rapidamente para o hospital Mais rápido possível Já que pode causar risco de aputação do local A picada ou lesões permanente E aí, gostou do vídeo? Deixa aí seu gostei e se inscreve no canal, pô? E também assista outros vídeos Você vai gostar muito E comenta aí o que vocês acham Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo